Se A e B são proposições simples verdadeiras, então ele falou que A e B são verdadeiras. Então, o valor lógico D, que é o valor lógico disso. Vamos embora. Vamos lá. Vamos embora. Ele falou que A é verdadeiro, que B é verdadeiro. Ele falou, né? Ele quer o valor lógico disso. A é não B, então... Esse é o então não A. Galera, só um detalhe. Esse símbolo aqui representa a negação. A negação, inclusive no nosso livro, que foi indicado pela revista Exame, como um dos dez livros que todo concurseiro deve ler, nós falamos o quê? Que a negação é um modificador. Algumas bancas falam que é conectivo. Mas, enfim, o mais importante é você saber o que ela faz. A representação ou é esse símbolo ou é o tio, tá bom? Negação. Ou é esse símbolo ou é o tio. Ficou estranho, né? Deixa eu botar aqui ao lado. Opa, volta. Ficou estranho, né? Deixa eu botar aqui ao lado. Negação, né? Negação é isso. O que a negação faz? Ela muda o valor lógico. Como assim? Deixa eu aparecer aqui para você. O que a negação faz? Ela muda o valor lógico. Como assim? Se é verdadeiro, quando eu negar, vira falso. Se é falso, quando eu negar, vira verdadeiro. É isso que ela faz, tá bom? Então, vamos lá. Se liga. Ó. O A, galera. Ó, é igual expressão. Você faz primeiro parênteses, tá? Vai botar aqui o A e aqui o não B. O A é verdadeiro. Bota V. Galera, B é verdadeiro. A negação é? Falso. Show? B é verdadeiro. Negou, virou falso. Qual o conectivo que está aqui na parada? É o E, né? Tá boada a lógica do E. Deixa eu voltar. Tudo V. Dá V. E aí, galera? Tem tudo verdadeiro? Não. Então, o resultado é falso. Show de bola. Agora, eu vou botar aqui se é verdadeiro ou falso. Não A. A é verdadeiro. Não A é falso. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Qual o conectivo que está agora nessa parada? É o C, então. Opa. Vou voltar aqui, ó. Tá boada do C, então. Vera Fischer é? Ó, aqui, ó. Vera Fischer é? Falso, ó. Tem a Vera Fischer aí, né, galera? V e F? Não. Então, o resultado é? Verdadeiro. O resultado final disso é verdadeiro. Olha que lindo. Qual é o meu gabarito? Letra C. Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. E esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou, acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar com quem sabe o caminho. Vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Beleza? Te espero lá nas aulas. Clica aqui, faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tchau.